Fala, gurizada! Tudo certo? Tudo tranquilão? Tudo jóia? Estamos nós aqui de novo, ó. Deltóide na veia! Deltóide na veia. As duas... É o Deltóide. O Deltóide não conhece. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pedido água já. Mas o que nós vamos fazer? Uma sequência de vídeo-aulas analisando o Deltóide sobre diferentes circunstâncias, né? E hoje, Caio, o legal é que essa vídeo-aula, a galera tem que assistir uma outra antes pra complementar a ideia dessa. O que que nós falamos numa vídeo-aula anterior com o nosso amigo Murrah? Filma o Murrah ali, Jefferson. O Murrah tá dormindo, galera. Ele mora nesse sarcófago de plástico. Tá aí, ó. O Murrah tá dormindo, a gente não quer acordar ele. Deixa o Murrah aí dormindo, cara. Mas nós acordamos o Murrah dias atrás, numa gravação, e mostramos com faixa elástica e o Murrahzito... Ih, agora já voltou o apelido Murrah, cara. Murrahzito, né? Nós mostramos o quê? Que o latíssimo do dorso, obviamente, ele é adutor do ombro. Adutor do ombro. Porém, todavia, entretanto, ele também é rotador interno do ombro. Mostramos isso na vídeo-aula. E também, todavia, entretanto, mostramos que ele é extensor do ombro. Na extensão do ombro tem um detalhe. Bem interessante. Mostramos com a faixa elástica. Que quando eu parto de uma flexão de ombro, seja de 45 graus, 90 graus, ou 180 graus, seja lá o ângulo de flexão que eu tenho, e faço a extensão contra uma resistência, latíssimo tá trabalhando. Não só ele. Cabeça longa do tríceps braquial, deltóide posterior, também estão ali trabalhando. Aí, e a escápula? Não tá fazendo o ritmo escápula-umeral? Também. Então, tem musculatura da escápula, tipo trapézio, hombói, também tá atuando ali. Serrátio anterior também tá atuando ali. Mas a discussão não é essa. A discussão é a seguinte. Mostrei como um Rá. Assiste a vídeo-aula em algum lugar. Nesse vídeo aqui. Aqui, né? O Jefferson vai botar essa vídeo-aula pra vocês fazerem um link. Mostrei como um Rá, e usando a faixa elástica aqui, o latíssimo, ele é extensor do ombro até alinhar com o corpo. Aqui, ó. Até aqui, ele é extensor do ombro. Desse ponto para trás, dando continuidade na extensão do ombro, o latíssimo não consegue participar dessa extensão pela até relação que ele tem de origem e inserção do músculo. Ele não vai participar. Não tem como. Dá uma olhadinha lá aqui com a faixa elástica. E o nosso amigo Mujazito ficou bem explicadito o lance lá do latíssimo do dorso, tá? Então, se liga nisso aqui. Tá. E aí, o que nós falamos no vídeo e tem a ver com a vídeo-aula de hoje? Bom, se desse ponto, desse ponto da flexão do ombro até que o latíssimo participa, ele é motor primário. Olha o tamanho do latíssimo, compara com a cabeça longa do tríceps e deltoide posterior. Ele é motor primário. Porém, todavia, entretanto, cheguei nesse ponto, vou dar continuidade do movimento para trás, o latíssimo não atua. Se o latíssimo não atua, alguém tem que assumir a bronca. E aí, nós vamos ver que nós deveríamos ter monitorado até a cabeça longa do tríceps. Mas fica para uma outra vídeo-aula. Nós estamos monitorando hoje, galera, deltoide anterior. Vocês podem ver. Não precisa girar isso. Só deixa aqui. Isso. Deltoide medial e deltoide posterior, assim como o trapézio, região superior. O interesse hoje é nesse cara aqui, no deltoide posterior. Por quê? Porque ele é um dos principais, junto com a cabeça longa do tríceps, que vai assumir a bronca da extensão do ombro a partir da posição anatômica para trás. Ele vai assumir a bronca. Claro que vai movimentar o trapézio também, no ritmo escapulomeral. Claro que a cabeça longa do tríceps também vai aumentar a participação. Nós não estamos monitorando. Nós estamos monitorando por que o deltoide anterior e o medial? Para ver o processo de co-contração estabilizatória também do ombro. Eles vão ajudar a estabilizar o ombro. E nós vamos mostrar isso só com o peso do membro superior. E vamos mostrar isso... Com o peso. Com o peso de 3 quilos? Não, 6. 6? 6, pessoal. Não, a galera do Instagram está vendo que é 3. Galera, estamos com a galera do Instagram mais uma vez conosco aí. Não, é 3 quilos. É 3 quilos, cara. Mas é pesado para mim que não é tão fácil. Galera, então, opa, valoriza a tua... Roda a vinheta! Mil aulas publicadas, não é fácil. Como é que se organiza para estudar? Como é que faz? Bom, nós temos Masterclass Acadêmico, resolve esse problema, né, Caio? Porque aqui está tudo organizadinho por tópicos, por temas, né? Vários tópicos. Dentro de cada tópico, várias videoaulas estão organizadas aqui. Sugiro vocês conhecerem. Descrição aqui no vídeo. Valeu! Voltando à vinheta, então, nós vamos fazer só o movimento que nós mostramos. O movimento que nós vamos fazer é a posição anterior, posterior e base lateral também. Vai fazer a extensão do ombro alinhando com o corpo. E lembrando que quando faz a extensão do ombro alinhando com o corpo, a tendência da gravidade é trazer para cá, fazer o pêndulo gravitacional, né? Ó, então vai pegar o peso lá, os três quilinhos do Caio, né? Está muito pesado. Ele vai trazer até aqui, ó, e vai alinhar. Qual é a tendência do peso? Fazer o pêndulo gravitacional. Então, tem uma tendência de flexão do ombro até aqui. O Caio vai ter que fazer a extensão, assessorado pelo latíssimo até aqui, ó. Agora, ele vai ter que sustentar mais acima. E aqui o bicho pegou para mim. Por quê? Porque o latíssimo saiu da parada. E isso nós vamos ver com a eletromiografia agora, Caio. Vou mostrar para a galera. Ok, Caio, vai lá. Alinha com o corpo. Alinhou com o corpo. Galera, ó. Deltoide feixe posterior aqui, ó. Já teve um acionamento em relação à posição que ele estava antes. Deltoide medial teve um acionamento em relação à posição relaxada que ele estava antes para estabilizar. E o deltoide anterior continua na mesma balada, ó. Não precisa de co-contração para estabilizar porque a carga é só membro superior, só o peso corporal de membro superior. O deltoide medial contribui e o deltoide posterior é o cara que está trabalhando aí, nessa posição. E o latíssimo também, porque ele está alinhado com o corpo. Ok? Então, dá uma olhadinha como é que está ativado o deltoide posterior, tá? Aqui nós temos o trapézio e o feixe superior. Agora, Caio, passa da linha do corpo e estende mais. Olha o deltoide posterior. Olha o deltoide e sustenta a posição. Olha o deltoide posterior. O quanto que aumentou? Olha o deltoide medial para estabilizar o ombro, né? Para ajudar nessa extensão e estabilização do ombro e co-contração do deltoide anterior. Fraca. Mas o deltoide posterior, claramente, fortemente acionado porque saiu o latíssimo. Volta para alinhar com o corpo. Volta para alinhar, alinha com o corpo. Parou. Parou. Sustentou. Olha lá, galera. Olha como é que estava. Olha como é que voltou aqui a fazer. O deltoide anterior. Ok, Caio, relaxou. Beleza pura. Ok. Agora nós vamos fazer com o peso, tá? Só um pouquinho. Deixa eu só mostrar para a galera aqui no vídeo. Olha, pessoal. Aqui é quando o Caio estava numa situação de repouso do deltoide posterior dele. Aqui é quando o Caio alinhou com o corpo e manteve o alinhamento do corpo. Olha a ativação do deltoide. E aqui é quando o Caio perdeu o latíssimo do dorso e ficou só com o deltoide. Vou pegar aqui só para pegar uns valores aqui. Nós podemos ilustrar. Vou analisar o deltoide. Quando nós tínhamos o deltoide aqui, vocês estão acompanhando aí na tela, assessorado pelo latíssimo, deltoide, fecho posterior. A ativação média foi de 43,9 microvolts. Quando saiu o latíssimo e ficou só o deltoide, vamos lá, a ativação de 43,9 microvolts do deltoide posterior foi para 149,6 microvolts. De 43,9 microvolts foi para 149 microvolts. Aumentou e aumentou bastante. Triplicou mais que triplicou, ou praticamente triplicou a ação do deltoide. Porque saiu o latíssimo para estender o ombro, partiu daquela posição. Olha lá no vídeo com o Munhá. E aí, deltoide e cabeça longa do tríceps brachial assumiram a bronca. E está aqui, claríssimo para nós na eletromiografia, que isso aconteceu. Nós estamos vendo aqui clarissimamente que isso aconteceu. Só com o peso do membro como sobrecarga. Ok? Agora, menino Caio, nós vamos fazer com o peso adicional. Ok, Caio? Posição relaxada. A gente está vendo aqui deltoide anterior, medial, lateral e trapézio. Vai, alinha com o corpo, alinha com o corpo, alinha com o corpo, manteve. Isso. Deltoide posterior, óbvio, ele é motor do movimento, está participando. Participação deltoide medial para estabilizar, que é a glenomeral. E uma co-contração pequena do deltoide anterior, também para estabilizar a glenomeral. Então, nós estamos vendo aqui que há uma participação deltoide, mas o latíssimo está junto. O latíssimo está junto. O que nós vamos ver agora na sequência? Sem a participação do latíssimo. Estende mais aí, Caio. Vai, vai. Isso. Sustentou. Olha só, galera. Olha o acionamento agora do deltoide posterior. Deltoide medial para estabilizar e o deltoide anterior com co-contração. Leve ainda, também estabilizando. Mas olhem a diferença do deltoide posterior. Ok, Caio? Pode relaxar. Bicho, dá uma olhada aqui, ó. Olha os teus deltoides e olha o teu trapézio aqui, ó. Agora vamos lá, vamos fazer uma quantificação disso aqui, porque na imagem já está claro que... Repouso, vamos ver o repouso. Vamos focar no deltoide posterior, tá? Olha lá, ó. No repouso, 7,89 microvolts. Aí sustentou alinhando com o corpo. Vamos ver uma média aqui, quanto é que deu esse negócio, tá? Vou pegar daqui até aqui assim, ó. A gente pode ver que o sinal foi muito similar, né? Não mudou muito. De 7,89 subiu para 112,7 microvolts. Subiu bem. Ah, quanto por cento equivale do esforço do deltoide posterior? Não sei. Não fiz CVM. Não fizemos. Não é essa a ideia. A ideia é ver mudança de comportamento de acionamento. Se pega mais ou pega menos, não é que é a discussão. Agora, e assessorado pelo latíssimo aqui, né? Agora o cais vai meter uma extensão do ombro, além da posição anatômica, além do alinhamento com o tórax, aonde não tem assessoramento do latíssimo. Dá uma olhada como é que ficou. Vendo o sinal eletromiográfico, a gente já percebe. E até o teu trapézio teve que sustentar mais, porque aí o ritmo escapulomeral teve que rodar um pouquinho mais e elevar. Teve que acionar mais. E o trapézio superior foi mais acionado. Está bem dentro da lógica. O teu deltoide medial para estabilizar e até o teu deltoide anterior. A cor contração, né? A famosa cor contração. Mas vamos para o deltoide posterior, que é o que interessa. Caius, 112 microvolts de média alinhado com o corpo. Tira o latíssimo e joga lá atrás. O que acontece? O deltoide posterior vai para 341. Mais do que dobrou. Mais do que dobrou. E assim, João, até na percepção ali de trabalho, eu senti bastante o deltoide posterior. Quando eu passo da posição ao longo do corpo, né? Então ele casa muito bem com a atividade eletromiográfica. É isso aí. Galera, então vamos lá. Qual é a aplicação prescritiva que nós tiramos disso? N? Várias? Bom, se eu quero trabalhar esse exercício conciliando o trabalho latíssimo, deltoide, cabeça longa do tríceps, faz até alinhar com o corpo e volta. Faz até alinhar com o corpo e volta. Uma puxada até alinhar com o corpo e volta, até alinhar com o corpo e volta. Se eu quero trabalhar deltoide posterior, enfatizar deltoide posterior, como é que eu posso fazer? Porque eu parto do braço úmero alinhado com o corpo e hiperestento. Ou jogo uma extensão além desse ponto. E o que nós vimos aqui? Mais do que duplicou o acionamento do deltoide. Por quê? Porque o latíssimo sai da parada, assiste a videoaula com um rasito. Vocês vão ver lá como é que é, o que acontece. E aí o latíssimo, que é um baita motor do movimento saindo da parada, do acionamento muscular, aí sobra para os outros dois que ficaram. O deltoide posterior que nós monitoramos era o objetivo aqui. Além da cabeça longa do tríceps braquial também. Então, a eletromiografia não é a minha opinião. Não é a tua opinião. É o aparelho que está mostrando. Então, tomamos todos os cuidados de posicionamento, os eletrodos, simian, configuração, passa alta, passa baixa, raspagem, limpeza da pele, filtro nótico. Tomamos tudo o que a ciência vem mostrando. Não estamos fazendo um trabalho científico, não estamos fazendo CVM. Estamos vendo as modificações no acionamento muscular. Comportamento. E dá para ficar claro que isso mudou. E confere com essa outra videoaula do Treino em Foco. Então, a informação está aí. As coisas se caso, não poderia ser diferente, né? Ah, e se o João fizer, vai ser a mesma modificação de acionamento? Talvez não, talvez sim. Porque aí muda o indivíduo, muda a taxa de gordura também que tem ali que interfere na captação do sinal. Muda o volume muscular de cada indivíduo. A amplitude de movimento. A amplitude de movimento, a mobilidade do ombro. Então, quer dizer, há uma individualidade que vai alterar esses valores. Não radicalmente, não vai alterar o comportamento. Muda os valores, mas o comportamento do acionamento, devido à mobilidade, amplitude de movimento, volume muscular, isso vai mudar. E até nós comentamos já em videoaula anterior que o teu deltóide posterior, ele está em déficit em relação ao deltóide medial. Quase que não vem. Quase que não vem. E em déficit em relação ao deltóide anterior. Ele está em déficit. E mesmo assim, ele deu uma berrada lá, deu para a gente ver. Ele não tem um volume assim equilibrado. Cai expressão. Então, por exemplo, você precisa trabalhar mais deltóide posterior. Como é que vai fazer isso? Uma ideia é essa. Uma forma específica. Específico, cara. Bem isoladão, assim. Trabalhando o teu deltóide. E quer diminuir o esforço do tríceps braquial, faz com o cotovelo flexionado ainda. Porque se deixar o cotovelo estendido como tu fez, tu vai exigir o torque lá no cotovelo da cabeça longa do tríceps. Então, flexiona. Vai exigir a cabeça longa, mas já vai exigir menos, né? Uma situação menor. Legal. Aplicações para o Caius e para vocês. Produção prescritiva a partir dessa informação. É isso que é importante, raciocinar com essa informação para que o nosso cliente lá na academia, como personal, saber o que eu vou fazer. Que mudança. Às vezes uma mudança sutil no movimento, como nós vimos aqui, gera uma agregação, um estímulo muscular bem radical. Mudança sutil no movimento, uma mudança radical no acionamento muscular. Como foi visto aqui, mais que duplicou. Acho que chegou três vezes mais aqui praticamente. Beleza? Galera da Miotec aí de Porto Alegre, parceiro do Treino de Foco, valeu. Assim como temos o Ultrassom, a FURB, nosso parceiro aqui, né? Temos a Terra Azul, também nos ajudando aí da galera da antropometria. Então, nós temos parceiros que contribuem, a Anatomic com o Murrazito. Vou parar de chamar de Murrazito, porque eu vou mudar o nome do Murrá, né? O Murrá para o Murrazito. Mas a Anatomic também nos ajuda. Então, o Treino de Foco tem parceiros com algumas empresas que são fundamentais para que possam nos permitir trazer para vocês esse nível de informação, né? E esse nível de reflexão sobre as informações. Agora, o detalhe é o seguinte. Se está gostando, se está agregando, segue o canal, né, gurizada? É o mínimo, né? E outra coisa, aciona o sininho. Divulga, né? E divulga. Ajuda a divulgar o nosso canal. Ó, vai lá, faz uma moral para nós. Fala para os clientes. Pô, o cliente está lá sem entender por que você quer aquele detalhe. Pô, para o cliente não. Cara, assiste lá o vídeo dos guris do Treino de Foco, o canal Treino de Foco. O cara vai entender o processo. Ele pode não dominar a ideia aqui, nem é a ideia de um leigo que está treinando dominar a ideia. Quem tem que dominar é nós. Mas ele vai ter ilustrado para ele, na cabeça dele, o porquê que está fazendo. Princípio da conscientização no treinamento. Princípio pedagógico do treinamento esportivo. Eu estou conscientizando o meu cliente sobre as minhas artimanhas prescritivas, a lógica que embasa aquilo ali. Não é loucura da minha cabeça. Eu não tirei isso do nada. Há uma lógica sinesiológica, biomecânica, fisiológica para embasar aquela minha atitude prescritiva. É isso aí, né, cara? Show de bola. Fechou? Fechadaço. Então tá. Valeu, galerinha. Valeu, galerinha do Instagram. Não estamos fechando aí, não, mas damos um ok também para a galerinha do Instagram e valeu, galerinha do YouTube, que são os mesmos, acho, né? Para cá são os mesmos. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.